No campo do mundo Tu és o semeador Não digas que o solo é áspero A semente não serve Fujas daquilo que Deus te ordenou A tua função neste campo é de semeador A semente existe no teu interior São palavras de amor que refletem o espelho da vida A semente é abundante O aperto de mão Alento na hora da dor No campo do mundo Tu és o semeador As palavras de Deus são sementes para o pecador Semeia somente a boa semente do amor Recompensas da mão do Senhor irás receber A semente existe no teu interior São palavras de amor que refletem o espelho da vida A semente é abundante Um aperto de mão Um aperto de mão Alento na hora da dor A semente existe no teu interior A semente existe no teu interior Um aperto de mão Um aperto de mão Alento na hora da dor Um aperto de amor Um aperto de mão Um aperto de mão Alento na hora da dor Ao aperto de mão Um aperto de mão Um aperto de mão Obrigado.